Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Está começando agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais, trazendo as notícias do parlamento catarinense. Eu sou Daniela Leigas, repórter da Rádio A.L. E aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio A.L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, hoje a gente traz algumas das principais informações que aconteceram na Assembleia Legislativa ontem, né, também, durante essa semana. Ontem teve uma aprovação aqui no plenário da Assembleia Legislativa que foi a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um piso mínimo para o Magistério Estadual, né, João? Quer dizer que essa PEC, ela estabelece que os professores da rede estadual não podem receber menos do que estabelece esse piso, é isso? É, exatamente. Isso é uma proposta de emenda à Constituição que foi elaborada pelo governo do Estado, tramitou aqui na Casa e foi aprovada ontem aqui no plenário. Houve uma mobilização das comissões, uma mobilização dos parlamentares para que essa proposta fosse aprovada ainda ontem. Ela passou por duas comissões ainda nessa quarta-feira, pela Comissão de Finanças e também pela Comissão de Educação que realizou uma reunião extraordinária no começo da tarde de ontem para permitir que essa proposta de emenda à Constituição fosse aprovada ainda ontem no plenário. E o que diz essa proposta de emenda à Constituição? Ela altera a Constituição do Estado de Santa Catarina para dizer que os professores da rede estadual catarinense não podem receber menos do que essa remuneração mínima fixada na Constituição. A ideia é que toda vez que... Desculpe, não existia isso, né, João? Não existia uma remuneração mínima antes, né? Existe um piso nacional que tem toda uma outra regra e aqui o governo do Estado decidiu, no intuito de valorizar a carreira dos professores, ou valorizar essa atividade dos professores do Estado, fixar esse valor, estabelecer esse valor. Então, toda vez que, no caso de um professor cuja renda soma das remunerações não chegue a esse valor, aí entra lá no contra-cheque um complemento para que o valor recebido pelo professor atinja esse valor mínimo. E quanto é esse valor mínimo? A previsão são de três faixas. Um valor mínimo de R$ 3.500,00, no caso dos professores que têm a formação em nível médio na modalidade normal, que é o que antigamente se chamava do segundo grau em magistério. Tem uma faixa que prevê uma remuneração mínima de R$ 4.000,00 para os professores que têm curso superior com graduação de licenciatura curta. E um piso de R$ 5.000,00 para os professores que têm graduação e licenciatura plena ou faculdade de pedagogia, o que inclui também os professores que têm pós-graduação, mestrado e doutorado. R$ 5.000,00, então, para esses aí, mínimo. Isso, essa remuneração mínima de R$ 5.000,00 para carga horária de 40 horas semanais. No caso, um professor que tenha uma carga horária de 20 horas semanais fica valendo metade desse piso para a remuneração desse professor. Depois, essa proposta foi aprovada no plenário com 33 votos favoráveis e um voto contrário. E depois da votação, a gente conversou com o líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaeffer, que falou que essa iniciativa é um gesto do governo do Estado para a valorização dos professores. Vamos ouvir o que disse o deputado Schaeffer. Santa Catarina passa a ter uma remuneração mínima do magistério, a melhor do Brasil. E representa um reconhecimento e uma valorização da carreira do magistério catarinense por parte do governo do Estado. Bom, vale dizer que essa questão da remuneração dos professores, ela tem dois aspectos. Um é a questão de curto prazo, que está prevista nessa regra que foi aprovada ontem, nessa emenda à Constituição, que mexe já imediatamente na remuneração dos professores. Porém, existe uma preocupação de longo prazo, que diz respeito com a garantia de reajustes, de melhores remunerações no futuro para os professores que permanecem muitos anos na carreira do magistério. Isso foi uma questão que foi colocada no plenário, antes da votação, por exemplo, pelo deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que é relator de uma comissão que foi montada aqui na casa para discutir o futuro da carreira do magistério estadual. Vamos ouvir o que disse o deputado Vicente Caropreso sobre essa questão da carreira do magistério. É o primeiro passo de outros que serão dados, com compromisso do líder do governo, com conversações que tivemos com o governador do Estado, com o chefe da Casa Civil, enfim, com o secretário da Educação, para que enviem para a Assembleia justamente todo um trabalho a respeito do plano de cargos e salário do magistério catarinense. Bom, vale lembrar que essa questão da remuneração mínima, como os professores que já recebem mais do que isso, eles não vão ter qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de alteração nos seus rendimentos. Isso foi uma coisa que foi colocada ontem aqui na Assembleia Legislativa pela deputada Luciane Carminati, do PT, que, por exemplo, entre os professores da ativa, os efetivos, aliás, são 62% dos professores que vão ser beneficiados por esse piso. No caso dos ACT, são 96%. Mas, no fim das contas, são dois terços dos professores do Estado que vão ser beneficiados por essa medida do piso salarial. Então, por isso, a deputada falou da importância e da expectativa de que o governo mande aqui para a Assembleia um projeto de lei prevendo melhorias na carreira do magistério. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciane Carminati. Eu quero dizer que nós reconhecemos esse avanço, mas nós não nos satisfazemos com esta PEC, porque ela atende dois terços do magistério, praticamente 36%, pouco mais de 36% não serão beneficiados com nenhuma remuneração e uma parcela também receberá muito pouco, uma vez que a PEC acaba agregando tudo em torno das três faixas de remuneração. Então, não é piso, é uma remuneração mínima. O nosso foco central é justamente a carreira do professor. Bom, só vale esclarecer que como essa proposta foi aprovada ainda ontem, no dia 10 de agosto, essa proposta, ela... é dia 10 ou 11 de agosto? Ontem foi dia 11. Dia 11, pergunto. Foi aprovada no dia 11 de agosto e isso garante o prazo suficiente para que esse piso já seja válido para a folha de pagamento para o salário de agosto dos professores aqui do Estado de Santa Catarina. Essa proposta prevê essa remuneração mínima válida a partir de 1º de fevereiro. Então, esses valores retroativos, desde fevereiro até aqui, o governo deve pagar de maneira parcelada nos próximos meses, Dani. É, ou seja, então, a vália é retroativa a partir de 1º de fevereiro e já seria válida a partir de agora. Lembrando que é uma proposta de emenda à Constituição, foi apresentada pelo governo do Estado, mas por se tratar de uma PEC, não depende da sanção do governador. Ela agora vai ser promulgada, né? Sim. E já começa a valer, então, aqui no Estado. A partir, então, de agora, os professores que recebem menos do que esse mínimo vão passar a receber, então, um valor adicional para atingir esse mínimo que está proposto, então, nessa PEC. Vamos agora ver como é que são as nossas redes sociais. Hoje trazemos o Tiago da Luz. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Conta para a gente aí quais são os destaques de hoje. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado José Milton Schaeffer, do PP. Ele que é presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural. O deputado celebra o lançamento da Década das Nações Unidas da Agricultura Familiar na comissão. O objetivo é aprimorar as políticas públicas de fomento da agricultura familiar, incluindo também o apoio à mulher agricultora. Participaram do evento o secretário de Agricultura, Altair Silva, e lideranças do setor. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode chegar lá no Instagram do deputado, que é o arroba deputado Zé Milton. Daqui a pouco eu volto com mais novidades da rede social. Tá certo, Tiago. Muito obrigada, então, pela participação. Daqui a pouco o Tiago volta com mais informações. Vamos também falar um pouquinho agora, mas pegando esse assunto da agricultura familiar, vamos trazer a questão do meio ambiente. Porque ontem a Assembleia Legislativa confirmou a criação de uma comissão mista para a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Ontem, então, foi formada essa comissão e foi eleito o deputado Valdir Cobalchini, do MDB, como presidente, ele que foi o proponente também dessa revisão. E como vice-presidente dessa comissão será o deputado José Milton Schaeffer, do PP, e o deputado Milton Oblos, do PSD, será o relator. Essa proposição de criar essa comissão mista, ela nasceu porque o deputado Valdir Cobalchini, ele diz, o proponente, que essa lei, o Código Estadual do Meio Ambiente, já é um código que foi criado em 2009, já é um código que tem 12 anos, está completando 12 anos. E nesse período todo, ele sofreu algumas alterações, sofreu proposições, sofreu emendas, projetos complementares, até leis federais, que modificaram bastante, então, essa premissa, essa proposta inicial, né? Lembrando, só trazendo aqui para conhecimento, que o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina foi o primeiro código estadual aprovado e ele também serviu de base para a criação do Código Florestal Brasileiro. Então, é aí uma medida, uma ação do Legislativo catarinense, no sentido também de proteger, trazer segurança jurídica para os produtores, para os agricultores de Santa Catarina, também para as áreas de preservação, para as reservas ambientais. Então, tudo isso está envolvido no Código Estadual do Meio Ambiente, que agora vai ser revisado aqui na Assembleia Legislativa. essa comissão mista tem 60 dias de prazo para esses trabalhos, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, com essa missão, então, de analisar todo o Código Estadual do Meio Ambiente e também propor algumas alterações. A gente conversou com o deputado Waldir Cobalchini, do MDB, que é o presidente dessa comissão mista, e ele falou justamente sobre isso, de que é necessária essa revisão, já que o Código Estadual sofreu várias mudanças ao longo desses anos. Nós vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que esse debate é muito importante. Nós temos legislações que não foram deliberadas pelos poderes legislativos, tanto do Estado quanto do Federal, legislações através de portarias, de decretos, de instruções normativas. Nós temos muitas leis que alteraram o próprio Código Ambiental de Santa Catarina, temos leis federais que precisamos atualizar, enfim, será um período de intenso trabalho, mas que nós vamos buscar apresentar uma proposta, de forma que a Assembleia possa tramitar e possa votar, atualizando, modernizando o nosso Código Ambiental de Santa Catarina, um instrumento que permita o crescimento econômico, obviamente que com o devido respeito ao meio ambiente. Então, você ouviu aí o deputado Valdir Cobalquiri, do MDB, o presidente eleito, o presidente ontem, na comissão mista, que vai revisar o Código Estadual do Meio Ambiente. Essa comissão vai ser instalada oficialmente no dia 25 desse mês, e lembrando também que ela vai ser composta por membros da Comissão de Constituição e Justiça, Agricultura e Política Rural, e também da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Então, dia 25, instalação oficial dessa comissão mista. Voltamos agora para as redes sociais. Tiago está aqui de volta, trazendo outros destaques. Fala aí, Tiago. Certo. No destaque das redes, nós vamos falar de inclusão. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da LESC vai apoiar novamente a Semana Inclusiva, que acontece de 21 a 23 de setembro. Entre os objetivos está o incentivo à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E também, outra questão que aconteceu, foi anunciada a tradução de Libras das reuniões da comissão na LESC. Então, a Assembleia Legislativa, cada vez mais inclusiva. Se você quiser saber mais sobre este assunto, você pode acessar lá o nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC, e também no Facebook Assembleia SC. Está certo. Muito obrigada, Tiago. Aí, trazendo os destaques das redes, lembrando que a Assembleia Legislativa está em todas as redes sociais, trazendo as informações do Parlamento catarinense. Você pode entrar lá, ficar informado, e também participar da sua opinião. Lembrando, arroba Assembleia SC, Instagram, YouTube, Facebook, estamos em todos esses canais. Bom, vamos falar agora também sobre assuntos os debatidos ontem na sessão ordinária, porque ontem os deputados Fabiano da Luz e Neu de Sareta, deputado Neu de Sareta é presidente da Comissão de Saúde, trouxe uma informação importante, né, João, a respeito do Hospital de Concórdia, né? O deputado Neu de Sareta, que é do município de Concórdia, e o deputado Fabiano da Luz, que é de Pinhalzinho, celebraram aqui, durante a sessão ordinária de ontem, uma notícia que é muito importante para a área da saúde dessas regiões, do Meio Oeste, do Oeste, do Extremo Oeste e de Santa Catarina. É que o governo do estado, a Secretaria de Saúde do estado, confirmou a homologação, a autorização, para que o Hospital São Francisco de Concórdia faça a aplicação de medicamentos para os pacientes com atrofia muscular espinhal, que é uma doença rara, que é bastante incapacitante, que traz problemas motores, né, principalmente para crianças. Atualmente, esse atendimento, em toda Santa Catarina, esse atendimento só é feito no Hospital Infantil Joana de Gusmão, aqui em Florianópolis. Então, eventualmente, uma criança que tinha essa enfermidade, que necessita aplicação regular de medicamentos, precisava vir até aqui, a Florianópolis, para fazer esse atendimento. Então, com isso, os deputados celebraram isso, com essa autorização, esse atendimento pode ser feito lá em Concórdia, que as crianças do Oeste, do Meio Oeste, podem receber esse atendimento sem precisar vir até aqui, a Florianópolis. Pois é, a gente pegou uma palavrinha deles falando sobre isso. Vamos ouvir rapidinho, então, o que eles nos disseram. Primeiro, nós tivemos uma luta aqui no Parlamento, tivemos um apoio de todos os deputados, e o governador acatou e isentou o ICMS dos medicamentos das crianças com ânimo. Mas ainda existia uma grande dificuldade, que aquelas crianças que precisam ser medicadas a cada quatro meses, algumas a cada três meses, elas precisavam, todas elas, se deslocar aqui, a Florianópolis. Então, crianças lá do extremo oeste, tinham que pegar uma ambulância, ficar dez horas numa ambulância, para vir aqui, tomar uma medicação, e dez horas de ambulância para voltar. E isso era torturante, e é torturante para as crianças e para as famílias também. Queria agradecer à Secretaria de Estado de Saúde e ao secretário André Motti e à sua equipe por essa sensibilidade e esse reconhecimento em nome de toda a comunidade regional, não só do Alto Uruguai e Catarinense, mas todo o oeste, porque isso vai possibilitar que até o extremo oeste venha a Concórdia, ao invés de ter que vir a Florianópolis, e isso vai amenizar um pouco as dificuldades dessas crianças e desses familiares para fazer esse deslocamento. É isso aí, você viu aí os deputados, então, comemorando o credenciamento do Hospital de Concórdia, no oeste do estado, para o atendimento de pessoas, para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia, agradeço também, João, mais uma vez, pela companhia aqui no Conecta de hoje. Esperamos você no próximo programa. Até lá!